Eu briguei, chatei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando eu percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado pro elevador Mas ele emperrou Ter se feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista, a voz pescava agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Taxista, a voz pescava agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Saí desesperado pro elevador Mas ele emperrou Esse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista, a voz pescava agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Taxista, a voz pescava agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Taxista, a voz pescava agora E o banco dobra pra ela voltar Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobro pra ela voltar Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela valley Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela voltar Taxista, ser emalculável, vol the ticks Taxista, se ela for pro Canadá E o banco dobra pra ela отправ Taxista, o banco dobra pra ela voltar Taxista, o banco dobra pra elaöh鹽, modestamente Punktanta, o banco dobra pra ela voltar Taxista, 40 ou nee� Argume dobra!